Bom, todas as mulheres devem realizar o auto-pensamento da mama, né? E elas devem se avaliar, se olhar, se ver, tirar a luz e tirar o sutiã. Estamos aqui no ginásio do Itapé-Torupim, onde está acontecendo uma ação de conscientização para prevenção ao câncer de mama. Ação do Outubro Rosa. Ação do Itapé-Torupim Ação do Itapé-Torupim